Olá, meus amores, tá tudo bem com vocês? Leilóca tá de volta com mais um vídeo aqui pro canal, gente, daqueles que vocês adoram, né? Vídeo de lembrancinhas, olha, eu havia feito, eu havia idealizado essa lembrancinha, gente, para o dia das mães, tá? Mas devido a muitas, muitas, muitas mensagens que eu recebi lá no Instagram, pedindo pra eu antecipar, e também porque algumas seguidoras lá, admiradoras, algumas colegas de trabalho, me alertaram, dizendo assim, Leilóca, mas presta atenção, você vai fazer uma lembrancinha para o dia das mães, choca logo, mostra pra gente, porque com certeza, porque com certeza a gente vai poder aproveitar essa ideia também para o dia das mulheres, é isso aí. Aí eu pensei de verdade, olha, tá vendo? Eu não havia pensado nisso, estou então trazendo aqui antecipadamente pra vocês o passo a passo dessa linda lembrancinha que você vai acompanhar, pode passar, que você vai acompanhar comigo. Olha, dá uma olhadinha na fofura que ficou essa caixinha feita com a caixa de sabonete da Natura, a gente encapou. Essas estampas eu vou te dizer tudo, como você pode conseguir. Gente, eu estou apaixonada pelas cores, olha só isso aqui, existe um tá lindo. Eu fiz também, ó, esse aqui por exemplo, tem um tonzinho mais, né, mais cinza, olha, porque eu fui combinando com as toalhas. Vejam que a tagzinha eu coloquei pro dia da mulher, eu também coloquei, gente, até na maioria delas, eu coloquei a mensagem com carinho. Por que com carinho? Porque se a gente fizer e não sair tudo agora no dia da mulher, aí a gente já pode guardar pro dia das mães, não é? Porque já vai servir, tá no bem. Uma outra ideia legal é você não colocar a tag em um sabonete, entendeu? É você colocar aqui, como eu te mostrei, olha, aqui fora. Olha, gente, olha a vermelhinha, a caixinha vermelhinha. Olha que fofinho. Ah! Dependendo da cor da toalhinha, olha, eu vou fazendo aqui a ornamentação da caixinha. Outra coisa que eu quero te mostrar é que também dá pra fazer a caixinha dessa forma aqui. Olha que legal. E isso acaba ficando como um porta-treco, não é? A pessoa que ganhar com certeza pode pegar. Ai, caiu. Ai, gente, molhou um pouquinho, mas tudo bem. A pessoa pode usar como porta-caneta, olha, porta-retas mesmo, não é? Então, gente, que tal? Gostaram dessa ideia? Então, vem comigo, vamos pro passo a passo, vamos lá. Vamos ver como é que faz? Bom, então vamos lá, minha gente. Sem mais delongas, vamos logo direto ao assunto. Olha, eu peguei uma caixa aqui de sabonetes, que é a que eu fiz. Nós vamos aqui medir o meio, tá? Então, assim, considerando isso aqui da caixa, nós vamos pegar uma régua. Aí, você coloca certinho assim e você mede. Como tem 15 centímetros isso aqui, então, você vai medir exatamente no sete e meio, tá? Só aqui mesmo. E você vai cortar, porque uma caixa você vai conseguir fazer duas embalagens, correto? Então, cortei. Faça o que agora, Leiloca? Você vai voltar com a caixinha aqui no formato original, ó. Agora, você vai fechar, né? Nessa hora, eu aconselho você a usar cola, o que você tiver aí, tá? Você pode usar cola, pode usar fita, ó. Deixa direitinho aqui, do jeito que ela era, ó. E agora, nós vamos logo encapar, tá? Essa questão aqui do formato, ela é opcional. Ó, você pode deixar a sua caixinha assim, mas priorize o acabamento, gente. Como eu disse, né? A pessoa que ganhar pode usar isso depois aqui, olha. Como um porta-treco, não é verdade? Olha, a pessoa pode usar isso aqui depois. A pessoa pode depois reutilizar, não é? Aí, o que é que eu te aconselho? A questão do formato, você é que vai escolher. Pode ser assim, assim, olha, né? Como eu tô mostrando aqui. Ou, se você quiser fazer isso aqui, também pode. Pode ser mais baixinha. Gente, pode tudo, tá? Você é quem vai decidir o que você quer fazer. Por exemplo, essa daqui eu vou deixar assim. Essa daqui, eu já posso fazer isso aqui, ó. Gente, eu tô usando fita adesiva, tá bom? É mais rápido aqui, mas você pode usar cola, como eu disse. Aí, aqui, o que é que acontece? Você só vai fazer assim, gente, olha. Faz assim, que você já vai ter aí, olha. Acerta legal aqui, que você já vai ter um efeito também mais bonitinho, ó. Ó. Ó, já teve um efeito mais bonitinho aqui. Também fica a segura e pega. Então, vamos lá. Como é legal que você consegue essas estampas. Aliás, deixa eu mostrar mais uma vez agora aqui, mais de perto. Porque eu já dei uma mudada. Olha só as estampas, gente. Olha essas estampas. Que lindo. E outra coisa, gente. Eu acrescentei aqui essas borboletinhas, tá? Que são inspiração lá da Gisleide. Eu vou colocar o arroba do Instagram dela pra vocês seguirem a Gisleide. Que ela é incrível também. E eu vi os kits dela com essas borboletinhas. E eu me apaixonei. Chamei ela no direct porque eu sou dessas, tá, gente? Eu não tenho vergonha, não. Aprender é uma arte também. E ela me disse, você compra aí um furador. E você faz suas próprias borboletinhas, né? E eu fiz, gente. Olha que fofo. Olha que lindo, gente. Tá meio escuro, né? Mas fica assim, gente. Não tem como colar a mais essa aqui, tá? Hoje o dia está meio nublado. Então, eu já vou pedindo desculpas. As tags, não esqueçam que são tags da lojinha da sereia. Você pode chamar. Vou deixar também o Instagram dela aí pra você que quiser adquirir essas tags, tá? Lá com a sereia. Então, vamos lá. E melhor, eu me disse uma coisa. E essas estampas? Onde você consegue, gente? Na internet. Vai lá no Google. Digita estampa floral. Estampas florais. Vai aparecer um monte delas aí. Você coloca, joga pro seu Word, né? E depois você imprime, gente. Coisa simples. Olha, eu vou mostrar pra você aqui, tá? Eu vou encapar essa aqui. Talvez vocês achem que seja mais difícil. E não é. Só pra vocês verem como que é fácil, tá? Então, olha só. Eu vou fazer assim, olha. Vou posicionar... Vou posicionar ela na altura que eu quero que fique aqui pra dentro. Então, é só um pedacinho, né, gente? Eu vou cortar, gente, essa parte aqui. Deixa eu cortar essa parte aqui logo. Pra tentar adiantar o serviço. Vou usar cola desde o posto, tá? Eu vou passar aqui na caixa, tá? Eu fiz de outra forma, sabe, gente? Mas eu vou passar aqui assim que eu acho que vai dar certo também. Olha. Passe um pouquinho de cola desse jeitinho aqui na própria caixa. Aí, você vem agora e você... Você coloca a sua caixinha deixando aquele pedacinho que eu falei pra você que vai ser o... Mais ou menos um dedo pra cima, tá? E você vem, olha, eu já vou aqui, ó, fechar, né? Olha, eu vou fechar aqui. Ó, vou colar. Eu vou passar cola e vou envolver essa caixinha. E depois eu te falo só como é que é o detalhe da... Como é que fala, gente? Do acabamento, tá bom? Já vou te pedindo pra você que ainda não é inscrito no canal. Pra fazer essa inscrição logo, tá? Pra não deixar pra depois. Assim, você fica logo aí sabendo de todas as novidades que a gente coloca por aqui, tá bom? Aí, você passa a cola aqui, olha. Tá? Passei cola, envolvi a minha caixinha, dobrei bonitinho assim, tá vendo? Ó. Agora, eu espero um pouquinho, né, gente? Esperar um pouquinho pra colar. Mas percebam que eu deixei só um pedacinho aqui em cima. E aqui embaixo a gente vai, claro, depois finalizar nessa parte maior. Muito bem. Ainda está meio molinho aqui, tá? Então, a gente aguarda. A gente aguarda, gente. Não tenham pressa pra fazer aí. Façam com calma, tá bom? Olha só como fica bonito, gente. Fica uma graça, né? Fica uma graça. Olha. Girl Power. Pra quem não sabe, gente, que tá escrito Poder Feminino. Olha só. Igualdade, respeito, direitos, felizidade da mulher. Essas lembrancinhas também você pode fazer pro Dia das Mães, que vai ficar show de bola, né? Lembrancinhas são sempre bem-vindas em qualquer data comemorativa, em qualquer ocasião. Concordam? Bom. E agora, Leilota? Agora você vai fazer assim, olha. Você vai fazer alguns golpes aqui nessas extremidades. Aqui. Aqui. Presta atenção, hein? Aqui. Aí, agora você vai passar cola e vamos colocar para dentro. Atente aí para os detalhes. Primeiro eu vou colocar um ladinho, né? Sem pressa, aquilo que eu te falei. Tem que ter delicadeza, né? Senão a gente acaba fazendo e não fica bonito o acabamento. Então, agora eu vou virar... Opa! Agora eu vou colocar esta outra parte para dentro. Olha, gente. Já deixou o like para a Leilota, hein? Deixa também um comentário. Eu adoro quando vocês comentam. É sério, gente. Sabe quando eu coloco o vídeo no canal? Eu fico olhando toda hora. Nas primeiras duas horas eu fico respondendo assim instantaneamente, sabe? Quase que em tempo real. As pessoas mandam os comentários e eu já... Tá. E agora, Leilota, aqui na frente que ficou esse V. Como é que você vai fazer? Assim. Presta atenção. Ó. Faça um golpe. Até uma parte. E faça isso aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver, gente. Mas eu acho que tá. Olha. Faça isso aqui, ó. Você vai cortar, gente, também em formato de V, deixando uma pontinha que é pra dobrar pra dentro, né? Aqui você vai cortar até lá o finalzinho. Tá? E agora a gente vai colocar pra dentro. Como essa parte aqui pode ficar um pouco assim, ó, feia, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e a gente vai cortar ela assim, ó. Corte ela assim, ó. Corte ela assim, ó. Corte ela assim, ó. Você entendeu? Agora você passa, cola aqui e já vamos finalizar essa parte de cima, ó. Viram como é rápido? Viram? Não tem segredo, né, gente? Não tem segredo algum. Espera colar. Já colou. Viram como ficou o acabamento bonitinho? Agora a gente vai pra baixo. Aqui embaixo, gente, tranquilo, né? Você pode fazer simplesmente isso aqui, olha. Dobra pra dentro. Dobra pra dentro. E você depois leva uma parte, ó. E depois a outra. Passa cola. Tá? Aqui você pode passar bastante cola, que é pra ficar, né, bem coladinho. Já vamos fechar aqui e finalizar a caixa, olha. O que é que eu faço agora? Eu costumo colocar a minha mão aqui e pressionar. Ou então aqui na base, ó. Pra ficar bem coladinho. Tá vendo só? O importante é que a caixinha fique bem bonitinha. E aqui está. Olha só como foi rápido que a gente fez. Fez a colagem todinha. Agora vamos montar uma lembrancinha, gente? Vamos lá? Bom, já tô aqui, olha. Vou usar essa daqui agora, tá? Porque eu já tinha deixado o laço. Aliás, pra quem quiser saber, o tamanho desse laço bola, gente, eu acho que é o 8. Eu acho não. É, né, Leloca? É. É o tamanho 8, tá bom? Aí o que é que eu faço, gente? Vou pegar uma toalhinha, né? Vamos usar agora aqui, olha, o sabonete. Essa caixinha. O tamanho do saco. É o 15,29. Fica perfeito. E eu vou pegar só agora, gente, aqui, uma toalhinha. Pronto. Já peguei a toalhinha. Vamos envolvê-la desta forma. Opa, Leloca. Calma, pra não maçar o saco, moleque. Olha, vamos... Essa toalhinha aqui, ela tem tamanho 23 por 38. Aí você vai fazer isso aqui, né? Nessa toalhinha, né? Você vai enrolar ela no sentido meio que diagonal. Feito aqui a florzinha. Olha, deixa eu ajeito aqui. E agora a gente vai pegar... Qual era a melhor que você ia usar? É essa, né? Vamos pegar um pedaço de papel de seda. Eu acho que eu tô usando aqui um quarto, né? Um quarto depende de quanto você quer que fique elevado, depende de quanto você quer que fique elevado. Então, acho que eu vou usar mais um pedaço aqui, pra ficar bem elevadinho. Tá? Deixa eu ajeitar melhor. Façam assim. Coloquem. Pronto. Aí, gente, coloque a toalhinha aqui atrás e coloquem o sabonetinho aqui na frente. Está pronto, olha. Se você quiser que o sabonetinho fique mais elevado, você coloca um pedacinho maior de seda aqui atrás, pra toalhinha ficar um pouco mais assim, olha. Um pouco mais elevadinha. Você compreende? Perfeito. Agora, vamos ver aqui. Olha como fica, gente. O saco até sujou de cola. Olha como, mas olha como fica perfeito nesse tamanho de saco, que eu já ensinei, né? Quem tá ligadinho, quem não pulou o vídeo, né? Ouviu quando eu falei o tamanho do saco, não foi, Glorinha? Coloque no tamanho seu, no raquinho, no saquinho. Vamos já partir agora para a finalização, né? Que é o laço. Bom, espero que vocês estejam gostando de mais um tutorial de lembrancinhas. Mas, tá, eu me esforcei muito. Eu falei no Instagram que eu tinha uma lembrancinha. Lembram? Quem lembra já comenta aí pra mim. Eu falei lá no Instagram. Gente, eu tenho uma lembrancinha linda, linda, linda. Que eu vou colocar no canal. Mas eu não vou dar spoiler, porque... Eu nem ia colocar ainda, mas as pessoas pediram logo, né? Pro dia da mulher. Eu ia colocar só pro dia das mães. Enfim, aqui está ela, gente. É essa a lembrancinha que eu mencionei naquele dia lá no Instagram, tá bom? Se você não me segue no Instagram, vai lá. É arroba, leiloca, presente e zoom. Gente, olha só que fofura que ficou essa lembrancinha. Bem aqui a gente pode ainda cortar esse excesso do saco, mas isso também é você quem vai dizer se quer. E pronto. A lembrancinha está finalizada. Eu confesso que amei essa lembrancinha. E se você também amou, você vai agora deixar um like, você vai deixar um comentário, você vai compartilhar esse vídeo com os demais colegas, pra que mais pessoas possam se inspirar. Olha só. Gente, olha só essa estampa. Coisa mais fofa, não é? Pra que mais pessoas possam se inspirar. Tá? Convidem aí. Olha lá. A gente deu mostrar isso daqui. Com lacinho de cetim, gente. Olha com lacinho de cetim. Aqui eu usei aqueles sabonetinhos que a gente pegou no outlet. Exato. Foi essa e essa daqui, olha. Que eu fiz com aqueles sabonetinhos. Tá vendo só? Já estamos aqui dando dica pra você utilizar, pra você vender aqueles sabonetinhos que nós pegamos no outlet. Gente, por hoje é só. Um grande abraço. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galerinha. Tchau.